Bom dia, bom dia, gente. Hoje aqui, hoje tá de chuva, olha. Maravilhosa. Desde essa noite que chove. Ali as galinhas comendo. Eu tô com galinha agora, tem uns pintos ali também no chiqueiro. É o fogão. Só que ele não terminou, gente, todo. Mas mesmo assim, né? Olha, aqui, ó. Aqui dá pra ele fazer... Aqui, né? Tirar essa boca aqui pra assar a carne. E aqui também dá pra gente cozinhar aqui, ó. Feijãozinho, carnezinho, arrozinho. Aí aqui, ó. Ele ainda falta até mais pouquinho aqui, mas não tem nada não. E aqui, ó. Ele botou aqui pra botar o sal, né? E agora ele foi pegar a lenha hoje, né? Foi pegar a lenha, ele chegando ali, ó. Olha o tanto de lenha. E é porque tá chovendo, viu, minha gente? Olha aí. E esse daqui é o Dadá. Sempre tá aqui na minha casa. Dá um oi aí, Dadá, pro pessoal. Olha ele chegando aí com a lenha. Gente... Tá molhado? Não é sabiá. Aqui é pra cozinhar canela de boi. Olha aí, de lenha. E respeite, ó. Na chuva foi tirar, ó. Viu? Pois é. Esse aí é meu marido, Nonato. Dá um oi aí pro pessoal, Nonato. Dá um like aí no... Ajuda aqui no meu canal. Ajuda aí a Selma aí no canal Selma do Ceará. Dá um likezinho aí pra ela, pra ajudar cada vez mais a... O canal. Deus quiser, gente. E aí, chuviscando aqui, ó. Desde de noite que chove, ó. Aqui é uma bicozinha que tem, ó. Hoje é dia de frio. Tá fazendo frio. Olha aí, na lagoa, como é que tá. Muito bonito. Mas a noite é lá não que tá molhado. Aí depois eu vou mais lá na lagoa, lá fazer um vídeo lá pra mostrar a vocês. E hoje tá só assim, ó, o tempo. Mas é, agora ele vai botar pra dentro, tá pra enxugar. Mas é bom um fogãozinho desse daí. Fogão assim, ó. E a galinha, ó. Bota é um balde, ó. Já pôs, ó. Porque ela fica quebrando as cores dentro de casa, ó. Tá aí, ó. Bota aí na... O fogão, ó aí. Pois é, gente. Esse videozinho aí pra vocês aí, viu? Gostão? Quem gostar aí, dá seu joinha aí, compartilha. Viu? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fique com Deus. Voltando aqui pra mostrar a vocês como foi que tá aqui, ó. Fogozinho aí. Só esperando a carne agora. Olha aí. Saiu a fumaça, agora pronto. Pronto. Olha aí. Agora dá só no ponto agora pra cozinhar aí e pra tudo. Se Deus quiser, agora vai dar certo. Depois eu vou filmar pra vocês verem aí, ó. Cozinhando. Entendeu? Pois é. Mais uma coisa bonita aí pra vocês verem como foi que ficou aí, ó. Tchau. Tchau.